Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamire, diretamente da Rede TV Mais, inovando com você. Hoje nós vamos falar um pouco de moda, né? Della Rosé Concept no programa. Então, a Laís já está aqui do meu ladinho, vocês já conhecem ela porque ela já passou aqui pelo programa. É a loja que me veste, né? Tenho o maior prazer em poder vestir confecções da Della Rosé. São umas roupas que, eu vou falar de mim, que eu já não sou aquela jovenzinha, né? De 20, 30, 40 anos, eu tenho bem mais que isso. Então, eu me identifiquei, me identifiquei com as roupas da Della Rosé. Ela veste desde a jovenzinha até a mais madurinha. Então, pra mim está tudo certo. Tudo bem? Tudo bem, muito obrigada novamente pelo convite. Nós viemos aqui hoje pra mostrar alguns looks e, realmente, a nossa intenção é ajudar você, mulher, a se vestir da melhor maneira, mesmo com os looks que você já tem até em casa. Exato. Fala assim que é mais do que vender. É sobre transformar vidas, transformar você em linda pra maravilhosa. É, agora vamos lá. Ah, você viu que até o Tiago Nigro, gente, elogiou o nosso merchan. Sério? Aham. Eu fui num evento em Cascavel e ele estava, né, nesse evento e, claramente, eu me levantei na plateia pra falar, né, o slogan da loja, entre linda e ser maravilhosa. Ele falou, uau! É, por aqui é assim, hein? É, que legal, né? Mas é muito bom. Nós estamos já com duas meninas. Gente, o gostoso de hoje, desse nosso desfile, nós temos uma gestante. E daí a Laís vai falar dessa roupa que dá uma... Bom, eu tenho o seguinte pensamento a respeito da gravidez, a barriga. Você mostra ela do jeito que você quiser. Mas tem muitas mulheres que eu sempre falo que é sagrado, né? Então, quer colocar uma roupinha, tranquila, não mostrar a barriga. E na Bela Rosé Concept, você encontra até isso. E nós vamos mostrar isso no programa. Então, a Ana Raquel de Souza, conhecida como Raquel, lá do shopping. Ela estará desfilando no dia de hoje. E também a Laine, é isso? Laiane. Laiane. Laiane Glor. Acertei? Então, tá. Nós teremos duas meninas desfilando. E também, como a Laís falou dessa mudança de look, você pode transformar o seu look, né? Eu estou amando essa roupa azul marinha. Inclusive, eu vou até mostrar a minha. Ah, é verdade. Deixa eu mostrar a minha. Gente, olha só que roupa linda que a Laís está vestindo. Essa daqui, na verdade, é um conjunto. Eu falo bastante de conjunto na loja. Inclusive, no Instagram, se você não segue, é a roupa dela, Rosé Concept, no Instagram. A gente posta várias dicas, vários looks também diários. Gosto bastante de fazer o provador ali. E durante o provador, a gente já vai dando dicas de moda. Então, vamos lá. Eu estou de conjunto. Um conjunto azul, que destaca o meu tom de pele. Mas também não tem problema, porque hoje eu estou maquiada. E eu gosto bastante, porque a gente consegue brincar com as peças. Eu vou convidar a Laiane para entrar primeiro, para também mostrar o conjunto dela. Ela está com o conjunto. E como nela, né? Eu vou variar essa combinação. A gente pode usar uma calça diferente, uma blusa diferente. Então, assim, como multiplicar o seu guarda-roupa, os looks do seu guarda-roupa. Pode entrar, Laiane. Então, vamos lá. Olha só a nossa gestante. Que linda que ela está. Até eu falei assim, meu Deus, ela está de sete meses. Mas não parece. Não parece mesmo. Então, o legal desse look é que, assim, a saia é longa. Eu vou ter que levantar, gente. Preciso mostrar. Ela está de crópede. Porém, aqui tem bastante lastex, né? Então, eu falo assim, que são peças de tamanho único de verdade. Porque tem os tamanhos únicos que vestem, assim, 38, né? Esse não. Ele veste até um 42, 44. E daí, vira, por favor. É elasticidade, né? Sim. Aqui tem um lastex. Então, além de deixar ela confortável, né? Faz aquela ilusão atrás mesmo. Ó, deixa bem acinturada. Porque um lastex se une ao outro. Além de ser um look monocromático, que alonga, afina, ó. Parece que está grave, não parece? Vira. De frente também daquela ilusão visual. Então, é bom que a gente vai desmistificar a questão do uso do preto só para emagrecer. Então, só usando preto você emagrece, não. Inclusive, a gente vai trazer agora um color blocking com o mesmo look. Esse mesmo look é lá e vai trocar a saia e vai colocar uma calça de linho que nós temos. Que, assim, eu falo que ela é a queridinha da loja. Porque ela é muito confortável. E a gente consegue, assim, usar desde um pênis até um salto com a mesma calça. Então, eu vou mostrar agora, Lai, o color block, que é o pink. E a gente vai mostrar com uma calça laranja. Laís do céu, será que vai ficar bom? Não vai ficar bom, vai ficar ótimo. Vai te trocar. Pode chamar já? Pode, pode. A Raquel está esperando. A Raquel é a nossa gerente lá do shopping. A Ana Raquel. Ela falou assim que ela vai se segurar para ficar, né, mais... A vontade. A vontade. Eu falo que ela não se aguenta. Ah, Raquel, eu quis trazer essa wide leg justamente para mostrar a base elegante. A mesma calça. Porque, fala assim, ah, eu vou usar um jeans, mas vai ficar muito despojado ou vai ficar muito esporte. Tudo depende do acessório que você vai usar, do calçado que você vai escolher. E, neste caso, a gente quis, sim, deixar ela mais elegante. E a peça wide leg, por ser um jeans, cai naquela pergunta, como eu disse, né, será que vai ficar muito despojado? Mas o corte dela é reto. Pode ver que é uma calça de corte reto que não fica marcando o corpo no quesito, assim, de marcar totalmente todas as partes do corpo. Então, fica mais elegante, passa um ar mais fino e quando você joga um calçado como um escarpão, que ela escolheu pink, né, fica mais jovem. Que a Tamiris ainda falou assim, Laís, tragam, assim, looks jovens, né, para todas as idades. Eu tenho que apelar. Claro. Então, assim, então, é um look jovem, só que elegante. Nós estamos aqui, ó, com escarpão colorido, uma calça jeans, só que com um corte correto, um corte certo, reto. E a camisa, e ela é uma camisa em viscose brasileira, ou seja, ela já é lavada antes da costura. Porque, às vezes, vocês podem adquirir peças em algumas lojas e falar assim, comprei e encolheu. Por quê? Às vezes, são viscoses de baixa qualidade. Essa viscose aqui é uma viscose onde ela já é lavada. Então, não corre o risco de lavar em casa e a peça trabalhar, entendeu? E nós colocamos o colar e brinco maravilhoso para dar ainda mais um toque alegre nesse look super elegante. Ficou lindo mesmo. Enquanto a Raquel vai transformar esse look elegante num look mais esportivo e despojado, gravem bem, no mesmo look, a mesma base, que é a calça, a gente vai transformar mais despojado, mais esportivo. Trocando a parte de cima e também o calçado. Obrigada, arrasou. Muito bom, gente, muito bom. Mas nós já estamos aí com a nossa maneca vestida já e transformada. Gente, que bonito que fica, hein? Pode vir. Agora, o outro look também muito confortável, para quem também quer mostrar um pouquinho a barriguinha, mas vai aí uma dica para você que quer usar um cropped, mas não quer passar um ar de vulgaridade, mas sim de sensual, mas chique, é sempre estar acima do umbigo. Então, você... Não tem... Ó, eu vou mostrar. Eu prefiro não mostrar, mas só para vocês verem. Então, aqui eu estou mostrando dois dedos no máximo de pele. Fica mais elegante, fica sensual, mas não fica vulgar. Mas eu gosto assim. Mais monocromático, eu sou muito baixinha, eu fico mais alta. Pelo menos a impressão é de ficar mais alta. Aqui, ó, lá está, então, com o color block. O que é color block? Tem tanta coisa para ensinar, né? E para a gente aprender aqui em conjunto. Mas o color block, ele vem do blocos de cores. Na próxima visita ao programa, eu vou trazer uma cartela. Inclusive, eu vou disponibilizar essa cartela na loja. Para quem quiser ir lá, ser atendida por nós, vai receber essa cartela. A paleta de cores. Da paleta de cores. Para quando chegar em casa, olhar no guarda-roupa e falar, meu, eu tenho uma calça laranja também. Ótimo. Só que com o que eu vou usar? Verdade, excelente. Bom, né? Porque daí essa cartela vai ajudar você aí de casa também conseguir combinar as cores e sair do preto, branco, do cinza. Tem problema? De jeito nenhum. A gente só não pode ficar presa às mesmas coisas, né? Mas arriscar nas cores. É, arriscar nas cores. E nos modelos também. As modelos também. Ó, você está usando um joga nesses dias, não é? Maravilhosa, super confortável. Tanto que eu. Jovem, mulher, jovem. Já está no meu closte. Então tá, voltando. Então eu vou fazer essa cartela para vocês. E falando do bloco de cores nessa cartela, é uma cor que fica ao contrário da outra. Então o pink, ele faz ligação com laranja. Aqui, por incrível que pareça, a gente poderia usar também um verde bandeira. Gente, fica tão legal brincar com as cores e sempre trazer algum acessório de ligação. Eu vou até pedir para a Raquel trazer para mim um colar colorido para a gente jogar aqui e mostrar também como é legal o acessório de ligação. Esse daqui é um colar, a gente chama ele de colar peruano, porque ele é fabricado no Peru. Ele é em madeira. Ele é madeira. Dele é feito à mão, ele é todo lixado. Ele é lindo. Muito bonito. Muito caro do verão. A gente trouxe para essa coleção justamente por isso. Você pode pôr. Eu não quero te machucar. Vai que eu puxo seu cabelo. Aí a gente, claro, né? Só vou puxar para trás, só para... Daí a gente tiraria o mais delicado. Mas, gente, olha que legal. Tem o laranja, tem o pink que faz a combinação. Aqui ela também poderia jogar uma rasteirinha para usar mais no dia a dia, né? Um look mais... É despojado? Mais despojadinho e tal. Gente, a Raquel está com o look e nem parece a mesma pessoa. Mas eu gosto bastante dessas combinações de cores. Outro detalhe também. Não precisa. Não precisa usar assim. A gente esconde. Só dá o nozinho na frente. Fica um detalhe muito bonito. Fica. É. Você esconde e pronto. Não quer... Por quê? Já tem informação... Vamos supor, já tem informação aqui. Eu não quero trazer mais informação para a barriga. Menos informação. Então, a gente traz informação aonde eu quero chamar atenção. Então, vamos chamar atenção no colo. Né? É algo que você gosta? Então, chama atenção aqui e aqui você deixa mais neutro possível. Ótimo. Então, arrasou. Muito bom. Obrigada. Agora nós temos a Raquel novamente. Pode entrar, Raquel. Gente, ela está vestida do jeito que eu gosto. Eu amo me vestir assim. Esse estilo aqui, esse look, é um look mais esportivo, mais despojado. Inclusive, Tamiris, o look que você está vestindo, ele é um look com base na malharia. Então, ao mesmo tempo que você está super elegante com escarpão, se você colocar um tênis e um acessório de madeira, por exemplo, mais leve, você vai ficar despojado. Depois eu mostro para vocês. Você vai ficar mais despojado. Então, agora você está super elegante. Então, não tem também essa questão, mas malharia vai me deixar elegante? É o corte da peça, a cor da peça. Tudo isso faz diferença. Agora, outro toque. As mangas que estão vindo bem alto, essa oversize, que parece assim que está gigante para ela. Está bem espojada, né? Qual que é a dica? Dobrar a barra da manga. Mas não só uma vez. A gente faz uma barrinha assim mesmo. Daí na hora de passar, dá até para passar a manguinha assim dela. Opa, eu passei. Para ela fixar bem. A dobradura. Fica muito bonito, gente. Eu gosto de me vestir assim. O jeans, tênis, sapatênis. Eu acho que só faltou. A gente trouxe alguma bolsinha? Dá para usar uma bolsa, então? Não, porque aqui eu acho que poderia colocar... Deixa eu colocar o meu. Pode dividir, chefe. Vou dividir com ela. Não, essa não vai. Tinha que ser uma mais colorida. A gente coloca uns acessórios. Tem que ser algo não chamativo, porque já tem a estampa na frente. A gente tem informação. Então, aqui eu colocaria... Já tem informação. Só um acessório assim, básico, a base assim, ou dourado ou prata, depende muito da sua escolha. Eu gosto muito de dourado. E pronto. Colocou um colarzinho, um brinquinho menorzinho, tênis, um alçarzinho e fechou. Ela está com a mesma base de look, que é a calça jeans wide leg. Falo que é uma calça de corte tradicional, clássico, porém no jeans. Então, ela lembra muito a pantalona, que é uma alfaiataria, só que com base no jeans, que faz com que permita que você brinque desse jeito. Você saiu de uma camisa super elegante e foi para um tênis mais despojadão. Adorei esse look. Como diz o Tamires, minha cara também. Verdade. Vamos continuar falando de moda. Vamos editar moda. Então, nós estamos aqui com a Laís, da Della Rosé Concept. Já mostramos os looks, agora vamos continuar. Laís, é contigo. Então, falando em editar moda, estou aqui com dois acessórios na mão. Por quê? Eu coloquei um vestido, a base dele é em malha, crepe. A gente chama de crepe. É um tecido que não amassa, gente, que é uma benção na vida das mulheres. É desse que eu gosto. Não precisa passar. Não precisa passar. E ele, assim, é um vestido bem soltinho, bem confortável. E tem esse babadinho, enfim. Bem comportadinho. Comportadinho, um comprimento ok. Mas, Laís, eu queria que ficasse mais curtinho. Eu queria me acenturar. Eu quero mostrar minha barriguinha, igual ela que está gravidinha. Ele todo solto, nem parece que ela está grave. Mas, tipo, eu quero me acenturar, eu quero mostrar a cintura. Então, neste caso, a gente coloca um cintinho. Eu vou pegar esse, que eu acho que eu vou colocar como colar primeiro. É, porque ela vai ensinar vocês a fazer do colar que você tem. Ó, esse é um cinto. Você pode fazer um colar. Vamos lá. Tem que dar duas voltas. Porque hoje está sendo bastante usado corrente, né? Muita corrente. Corrente sem pingente. E corrente com pingente. Peraí, primeiro você vai dar aquela impressão. Nossa, já mudou tudo. Tá sendo focada. Que lindo. E você também é linda com esse verde. Ficou mais linda ainda. Ela combina de verde, né? Nossa, ficou show. Acessórios da Bonju, que tem na Della Rosé. A gente revende Bonju. E esse daqui, então, é um cinto. E olha como que também deu uma delicadeza a mais com essa sandalinha. Assim, para o dia a dia. Eu vou sair à noite. Ainda mais assim, bem confortável, né? Confortável, chique, elegante. E agora, então, eu vou usar o cinto. A primeira maneira que ele foi criado, que é para ser como cinto. Aqui. Mas aqui isso dá um jeito para tudo, viu? Porque muitas pessoas não têm tantos acessórios, né? Mas você tem aquele cintinho que você usou lá anos atrás. Gente. Eu mesma tenho um que... Eles estão presentes. Eu acho que, sei lá, deve ter uns sete anos. E é assim, de... Então. Douradinho também. Claro, né, gente? Que é com loja, daí fica difícil você não pegar novos, né? Claro. Eu brincar, que é o que eu sempre deixo para as minhas clientes. Porque eu vou deixando por último, por último. No final, eu sempre fico sem. Mas é sempre assim. A gente dá prioridade para as nossas clientes, sempre. A sandália ficou muito bonita com esse vestido. Com uma gracinha, né? Ficou. Ó, um look bem confortávelzinho, bem fresco também para o verão. Lai, dá uma voltinha para a gente, Lai. Olha a nossa grávida que linda que ficou. Olha que linda. Bem delicada. Atrás também fica bem acinturadinho. Daí atrás é só um... Bem acinturadinho. Bem decente. Bem decente. É uma gestante bem comportada. E agora, então, eu vou mudar um pouco a cara desse look. Que a gente vai usar o mesmo colar... Ai, desculpa. O mesmo colar peruano. Que eu mostrei ali no início. É porque ser uma cor lisa, que nós falamos, né? Dá para você jogar um acessório colorido. E olha esse acessório. Tem várias cores. Dá para a gente, assim, brincar demais. Até que esse azul aqui... Porque com o roxo, ele brinca com o azul. Então, também fica super legal. Deixa aí para mim usar depois. Com certeza. Eu falo, assim, que esse colar aqui dá uma briga na loja. Ah, viu? É, chegou, saiu. Olha que bacana que ficou. Fica mais alegre, né? Com esses cabelos pretos. Fica bem alegre, bem descontraído, bem verão. Ainda a gente aproveitando também a tendência, né? Eu falo, assim, que o pós-pandemia, depois de tantos dias cinzentos, né? Dias difíceis. Então, a gente trouxe muita cor. A gente vê muita cor, muito brilho. Agora, no verão, também em 2023, né? Tipo, a gente já está caminhando. Então, assim, muita cor, gente. Muito brilho. Muito paite, pluma. Até pluma. Então, assim, até na loja a gente já tem uma coleção de paite. A gente está introduzindo aos poucos. Porque até para mim ainda é um pouco, assim... Estranho. Será paite? E daí a gente está vendo bastante tendência de moda, como usar o paite no dia a dia. Eu quero até ver se na próxima oportunidade eu trago algo do paite para a gente tentar usar no dia a dia. Eu mesmo tenho blusa de paite que eu ganhei da minha mãe. Ai, gente, eu vou revelar. Gente, eu tenho também no guarda-roupas que faz, acho que uns 5, 6 anos. Faz um tempo. Mas eu guardei porque eu ganhei. E eu gosto. E eu ganhei da minha mãe. Eu não consegui me desfazer da peça. E que bom que eu guardei. Porque volta e meia eu trago ele à tona. Verdade. Arrasou. Maravilhosa. Essa manguinha princesa comportada, leve e elegante. Ficou muito bonita. E para finalizar... Quer dizer, eu tenho que finalizar com você. Tem a Raquel, depois tem eu, viu, gente? Tem você ainda. Não esquece de eu. Agora eu vou mostrar o look mais clássico, elegante. Que linda que ficou. E ao mesmo tempo vou desmistificar uma fala que com certeza você já falou. Mula manca. Eu acho que você conhece essa peça por mula manca. Mas eu quero dizer... Ó, a gente colocou um prendedorzinho aqui. Que ela está... Caprichou até no prendedor. Finérrima. Essa não é o nome mula manca, viu, meninas? É nula manca. Eu descobri há pouco tempo... Nula manca. É nula manca. É uma manca que foi anulada. Exatamente. É uma manga anulada. É uma manga cortada fora. Então, esse tipo de corte também, a gente está vendo muito. Já começou a vir bastante à tona. Já é uma peça que a gente gostava de trabalhar porque o estilo da loja é trazer peças diferenciadas. Peças realmente que mostrem o seu estilo, a sua personalidade. Então, a gente trabalha a tendência. Trabalhamos. Mas a gente trabalha principalmente o seu estilo. A sua personalidade. Então, por isso que a Tamiris falou sobre a questão da idade. Ah, veste mais jovem, veste 40, veste 50, veste 60. Por quê? A gente trabalha a personalidade e não modinha. Não só tendência, você tem que usar aquilo porque a tendência está ditando. Não. Nós ditamos a moda. Nós que usamos. Concordo. Né? Então, por isso eu trouxe esse macacão super. Esse estilo aqui é um estilo clássico, mas tem um toque sensual. Aqui nós temos uma leve abertura. Até que mostra o detalhe da sandália. Chiquérrimo. Elegante. Então, assim, é um sexy, um sensual, mas não é vulgar. Então, aí vai uma dica também. Você que quer parecer um pouco mais sensual. E não quer mostrar vulgaridade. O pitch, então, por fendas. Fendas menores, fendas leves. A questão da pele mostrando dois dedos acima do umbigo também é uma dica bem legal. Fica super bonito, né? Esse acessório maravilhoso é lançamento da Bonju. Nossa, achei lindíssima. São outra tendência legal também, peças feitas à mão. Então, colar de madeira, essa peça de palha, que remete à palha. O detalhe em madeira. A gente vai ver também bastante tecido mais natural. Algodão, linho. Essa bolsa tá maravilhosa, né? Muito bonita. Muito elegante. Dá pra usar como se fosse uma clutch também. Esse macacão assim tá digno de um casamento, né? Verdade. E eu gostei também dele, que se a gente tira esse cinto que ele é forrado, então lembra muito a alfaiataria, né? Se a gente tira esse cinto e coloca também um cinto mais despojado ou um cinto, aquele dourado, por exemplo, também você muda a cara do seu macacão. Você vai usar ele por muito mais vezes. Razul. Muito obrigada. Muito bonita, linda. Você é uma gerente rara. É, Vero. Bom, eu acho que agora eu mostro a minha. Eu vou mostrar a minha roupa, né? Pra vocês. Deixa eu levantar daqui. Se eu houver falha aqui do meu microfone, me perdoe. Mas, eu estou usando essa roupa. Vamos colocar assim. Dá pra ela ver tudo, né? Porque dá pra mim usar ela com... Mais soltinha. Mais soltinha, bem à vontade. Eu estou usando com o meu escarpão vermelho. Eu amo escarpão. Gosto, gosto muito. Acho bem elegante. É. Então... É legal falar também, que eu falei lá no início do color block, né? Justamente, ela também tá de color block, só que é uma cor mais tradicional, que é o azul marinho com o vermelho mais fechado. Então, você tá super elegante, os acessórios são finos. Ela fez um mix aqui de acessórios dourados com pedra. Eu deixei delicadinho. Bem delicadinho. Por motivo da costura e também por motivo do bolso. Sim. E o escarpão. E o escarpão. Então, é toda uma... Eu falo assim que um look... A gente tem que pensar mesmo. Qual a imagem eu quero transmitir com esse look? Quero transmitir um look elegante? A gente percebe pelo seu cabelo, o corte do seu cabelo. Passa uma autoridade, passa mais elegância, até no corte de cabelo. Por muito tempo eu usei meu cabelo curtinho. Eu gosto. Eu gosto. Eu sempre gostei. E a altura é que assim, depois que você corta, gente, é tão difícil deixar crescer assim, ó. Eu tô me segurando pra não cortar, mas eu vou ficar firme. Agora eu vou mudar de acessório e de calçado pra ficar um look mais despojado. Isso. Eu posso ficar tanto no social, né? No esporte fino, vamos falar assim? Isso, esporte fino. No esporte fino. Então, agora eu vou ficar com o traje mais despojado, porque eu vou trocar de calçado e de acessório também. Bom, agora eu mudei o acessório e coloquei o sapatênis. O sapatênis. O jeitinho que eu gosto. Bem confortável, um look mais descontraído, pra gente ficar à vontade, passar o dia, passear com a família. Então, um tênis, gente, tem coisa melhor que colocar um tênizinho. E era tão mistificado que tênis, nossa, tênis, vou fazer esporte. Olha como fica bonito, como fica confortável. Final de semana, shopping paládio, visitar a loja Della Rosé Concept. Tá tudo certo. E é bom que é prático, né? Já vai passear com a família? Confortável, linda? Já passa no Della Rosé também. Conversar com as meninas, vai ter aquele papo. Eu falo assim, que pra Della Rosé só falta um café naquela loja lá. Mas logo terá. Ela faz o café e eu levo o bolo. Fechou, combinado. Adoro bolo, gente. Vocês sabem disso, né? Bolo, biscoitinho sem glúteos e lactose. Ah, é toda fitness, assim? Saúde? Pra quem já pesou mais de 100 quilos. Gente, eu sou uma pessoa que briga com a balança e eu acho que vou brigar eternamente, porque não é fácil. É, né? Não é que nem a Raquel, a gerente da... A Raquel passa uma raivinha, ela perde 10 quilos. Uh, eu acho que eu como, eu engordo, mas... Mas é isso. E a Della Rosé está preparada, então, pra essas mulheres maravilhosas que estão aí acompanhando a gente no dia de hoje, que já acompanham o programa da Tamires há tantos anos, né? Eu estava até comentando com ela que o programa vai fazer 16 anos e ela estava lembrando que ela fez uma culinária quando ela era pequenininha no programa. É, a minha mãe me lembrou e realmente eu fiz... Eu lembro que eu fiz uma paçoquinha. Ela fez paçoca no programa. Daí vem no programa, faz essas coisas e a Tamires não come. É, gente, demora, hein? É claro que a gente experimenta. Mas, e a Della Rosé, como que a pessoa faz a sua compra, ela paga a vista, no cheque, faz um pix, como que é? Vamos lá, super prático também a maneira de pagamento. Além de todo aquele atendimento, aquele carinho, bastante também conhecimento sobre moda. Quando a gente vai finalizar, então, você tem a maneira de pagar. A gente parcela em até 5 vezes, até 6 vezes sem juros. Depende da compra, vários pagamentos. É, até 6 vezes sem juros. Aí tem pix, tem... No cartão. No cartão, enfim. Crediário. O crediário da loja, ele, nós não temos, nós não trabalhamos com crediário em loja. Zé Fini. Zé Fini. Pós pandemia, gente, esquece. Então, a gente trabalha com cartão, mas assim, é super facilitado, né, gente? Quem não tem um cartão de crédito hoje, é muito prático. É verdade. Bom, o nosso desfile chegou ao final, eu gostei muito de recebê-lo. A Raquel é a gerente da loja, né, lá do Shopping Paládio. Nós temos mais duas lojas, né? Isso. Tem no Oliveira Salazar. Isso, na Rua Ministro de Oliveira Salazar. E no 5321. E também em Cruzeiro do Oeste, que fica ali dentro do Vila Salsa. Olha só, gente, vocês entram em Cruzeiro do Oeste, meus amigos queridos. Façam uma visita aí na loja Della Rosé Concept. E também, as nossas manecas aqui, que eu quero agradecer, tá? Muito obrigada. A Laina, linda ela, majestante linda. Que Deus abençoe aí, né? Essa continuação que nem parece que ela está. Mas, enfim, bonitas. As lojas da Della Rosé Concept, vocês vão encontrar aquela modinha legal, que vai ficar bem em você, como eu me identifiquei. Gosto muito. É a roupa que a Laís está usando também, é muito bonita. Obrigada. Que Deus abençoe, viu? Olha, é um prazer estar aqui novamente. Meninas, também muito obrigada. E aí, o convite fica, né, gente? Vocês sempre serão muito bem-vindas na nossa loja. É isso aí. Então, o desfile fica por aqui. Eu vou para o comercial. Volto na minha cozinha. Espero você lá. Tchau. 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 Tchau.